É aqui em cima da montanha, aqui ó, cidade em cima da montanha, estica aqui, estica aqui. Tô vendo, tô vendo. Segue eu, segue eu, segue eu, 210 SW. Quem foi que marcou outra marcação, velho? Não sei, velho, isso que eu tô falando. Meu Deus, o Vitinho, tinha que ser, mano. Já desmarquei, mano, já cliquei em dizer delete, mano. Já começou fazendo merda, já. Já tem uma marcação, não marca o do que eu sou arrombado, lixo. Aonde é que tá essa marcação, mano? Pra mim não tá aparecendo. A casa da família, a casa da família já, na moral, fizemos um pouco de nada, velho. Ah, ô louco, desumilde. Mano, pra que que você marca isso, eu já marquei, velho? Me explica, velho. Mas eu já desmarquei, mano, já, mano. Vai tomar no raso, rapariga desgraçado. Tô louco, tô louco. Ó, achei uma M4 e uma K aqui, hein. Ah, achei. Se vocês não acharem a arma aí, eu dropo a K pra vocês. Tô de M4 aqui já. Tá, achei granada. Tá. Caralho, dá pra ficar full loot aqui, mano. Tem muito loot, velho. Tô de mochila, tá. Opa. Achei, mano. Achei, mano. Achei, mano. Achei, acai, achei, acai. Achei, acai, achei, acai. Tô de M4 aqui, velho. Opa, patinho. Achei, velho. Nossa, 4x. Olha o revolver que eu peguei, mano. 4x já na... Coisa, mano. Que isso, velho. Achei um revolver. Também achei, mano. Pula pela janela. Pula pela janela, prezoite. Que tato, velho. Parece até do Pug. Aham. Caralho, você não destruiu toda a janela na cidade mesmo, porra? É. É assim? Vandu, ele tá salvando isso. Vandu. Sai da minha casa, filho de rapariga, velho. Vou te meter bala. Eu vou meter bala em tudo, viado. Será que tem frente corno? Será que tem família e freddy? Vem cá, vem cá, vem cá, zá. Deixa eu ver se tem família e freddy. Fica parado. Vem te curo. Fica parado. Alguém quer uma chira aqui? Tem uma chira aqui. Tem uma chira aqui. Tem uma chira aqui, ó. Tem uma chira aqui, ó. Vamos convida? Caralho, tirei nada. Caralho, cuzão. Espiu sangue, mas não tira a vida, não. Massa. Vamos livrar esse helicóptero ali no helicóptero ali no helicóptero, velho. Que já tá quase na hora da gente vazar, porque por causa do gás, isso não tá onda safe. Vitinho, sai do lado do helicóptero, Vitinho. Vem esse helicóptero ali nessa porra. Tô vendo aqui, velho. Pô, quando eu fizer uma perseguição, vai ser muito doido, velho. Na moral. Ó o pulo e soco do plug-back. Tem, 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 tem. Sim, tem, tem. Tem, beleza. Eu vou ir buscar já. Vou ir buscar. Vou trazer pra cá pra ninguém roubar. Tô indo aí, tô indo aí. Ai, meu Deus. Vou matar a barata. Mano, é difícil pra eu ter helicóptero, sabe por quê? Qualquer encostadinha que você dá, galera, o helicóptero, ele pega fogo. Não importa se você encostou forte, devagar. Se encostou o helicóptero em qualquer coisa, ele pega fogo. Ele é bem fraquinho. É só. Eu acho que a gente proposta, porque ia ser muito roubado se ele fosse forte, tá ligado, galera? Caraca, tá atrás de tu, velho. Você já viu o novo PUBG Mobile feito pela Quantum Enlightenment Speed? Ah, mano, já vi já, pô. É tudo, galera, desses PUBG aí, mano. Mano, sério mesmo, galera. Galera, eu gostei do jogo, velho. Eu gostei muito do jogo, velho. Olha essas balas, velho. A bala não fica num lugar fixo, velho. Olha o cara snipando. Olha o cara snipando o outro aí, ó. Viram? Eu vi, mano. Galera, eu gostei muito do joguinho, mano. O joguinho é muito divertido, velho. Na moral, galera. Baixa aí quem quiser baixar, mano. É leve. É 300 mega, pô. É que... Maneirinho... Maneirinho de K9s, velho. É que tem mais coisa pra fazer, né, mano? É... Tá ligado do que eu tô falando? É... Tá ligado do que eu tô falando? Tá sempre a mesma coisa, já e tal. Será que eu consigo subir aqui, gente? Sendo em parkour? Tá ligado do... O que eu tô falando? Sabe não. Sabe é que tem mercado aqui, braco. Esparpau óp, bora, bora. Entra aí. Vamos lá buscar o Zack. Bora, gente. Muito top, velho. Muito top, muito lucro. Bora moleque, tamo nós. Mano, tem como colocar, tipo, o negócio do tiro do lado direito que eu tenho. Dá, dá. Dá, deixa. Dá? Espera aí, comandante a moto. Morazaki! Entra aí! Entra aí, comandante. Entra aí, comandante. Tem, 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 tem. Nossa, o helicóptero é muito pico do crossfire. Na moral, mano, vamos lutear esses prédios aqui, ó. Alguém luteou esses prédios aqui embaixo? Galera, se acharem gasolina, pega, hein? Espera aí, mano, eu vou fazer um negócio épico agora. Quer ver? Vocês acreditam? Vocês confiam? Vocês confiam? Não, não faz. Vai, comandante a moto. Ah, moleque, que que é? Manjo muito porra. Ih, se descer daqui dá merda, se descer daqui dá merda. Calma, se descer daqui o helicóptero vai ficar preso, calma aí. Aí, eu desci. Não, mas o helicóptero vai ficar preso, né, porra? Como é que não pega o helicóptero depois? Acho que já lutearam, mano, já. Lutearam? Fica alguém aí em cima, mano. Fica alguém em cima, fica alguém em cima. Ó, porta tudo aberta aqui pra mim. Pega. Vou ficar beijando o helicóptero. Vai lá lutear, vai lá lutear lá, galera. Vou beijar o helicóptero aqui. Ô, galera, vê se acha gasolina aí. Vê se acha gasolina, galera. Ó, já lutearam, mano. Ó, acho, cara, ó. Tem carlinho, tem carlinho, tem carlinho, tem carlinho. 2-4-0, 2-4-0, vem, 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 vem. Vem o helicóptero, vamos perseguir. Vamos perseguir, vocês estão de carro, vamos perseguir. Vem, 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 vem. Tem, 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 tem. Entra no helicóptero, rápido, clã. Vem, 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 vem. Rápido, galera. Pra hoje, porra. Bora, bora, bora. Tão em fuga. A viatura da Copom aqui, aérea aqui da PM, como é que é o nome? Embraer, não. Como é que é o nome do bagulho da PM aérea lá? Vamos, vamos, vamos. Perseguição, perseguição. Perseguição, perseguição. Estão aí nessa casa aí, ó. Prepara pra tirar. Aí, aí, aí. Mete bala no carro, embarda a gente, embarda a gente, embarda a gente. No carro, embarda a gente. Bora, bora, bora. Mete bala, porra. Perseguição aqui, ó. Isso aqui é a minha frente, mano. Perseguição, perseguição, perseguição. Perseguição, mete bala nessa porra. Ah, caralho. Isso, moleque, o cara rompou, véi. Que isso, caralho. Mete bala, porra. Mete bala nele, galera. Que isso, ele tá fazendo a casa. Ele morreu. Ele morreu da casa, mano. Ele morreu, explodiu o carro. Ele morreu com o carro. Olha lá, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Perseguição, perseguição, perseguição. Mano, ele tá bugadão, velho. Mete bala, galera. Vai, sem dó, porra. É pra pegar bala nele, vai. Patina, patina. Atira, ô, Flito White, mano. Tá bom, mano. Aqui já tá muito alto. Ah, mano, eu vou ter tido na frente, mano. Não dá pra me atirar, mano. Não dá pra atirar, mano. Perseguição, perseguição, perseguição aérea. Bora, 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 bora. Eu não tô do teu lado, mano. Bora, galera, perseguição, galera. Porra, aqui é perseguição, porra. Mete bala nesse filha da puta, caralho. Quem matar ele ganha 10 pontos, mano, na moral. Bora, galera, bora, galera. Mata esse viado, clã. Mata ele, porra. Mata ele, galera. Perseguição da polícia, caralho. Mata esse viado. Mata. Opa, dropou, dropou, dropou. Parou, parou. Mete bala, mete bala, mete bala, velho. Ah, vocês são muito ruins de mira, mano. Não dá, ele tá muito burrado, mano. Calma, calma. Vamos continuar a perseguição. Vamos continuar a perseguição aqui, velho. Tá atirando, tá atirando. Ó, dropou, 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 dropou. Mata, 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 mata. Perseguição, perseguição, mano. Cadê ele, cadê ele? Na esquerda aqui do helicóptero, aí, ó. Ah, já vi, já vi, já vi. Morre, filho da puta. Que é eu, rapaz? Bora, bora do helicóptero, bora vazar. Ó, o gás, ó, o gás, entra, 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 entra. Entra, 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 mano. Entra o gás, galera. Bora, 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 bora. Peguei um, cara. E aí, Marakovsky. E aí, caveiro. Caveiro, eu tô jogando um Beto Ground de celular, que tem até helicóptero aqui, mano. O bagulho é doido demais, velho. Galera. Vai, 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 vai. Bora, moleque. Eu não peguei nada, só peguei um rifle aqui, velho. Tem munição. Calma, não vai pegar, não vai pegar, calma, não vai pegar. Vamos passar isso mesmo. Um sniper, peguei um sniper sem munição, na verdade. Ihhh, o gasolina acabou, mano. Vê se vem um carro embaixo da gente, pra gente pousar. Vou ter que pousar, galera. Mayday, mayday, mayday. Vai cair o helicóptero, caralho. Nós vamos cair, velho. Nós vamos cair. Vai cair mais quente ali, ô barato. Para aqui, ô, barato. A gente vai cair, caralho. Meu Deus, vai cair, mano. Meu Deus, tamo caindo, porra. Meu Deus. Meu Deus, o bagulho tá rodando, velho. Meu Deus. Se segura, se segura, se segura, se segura. Se segura, porra. Eu tô vivo. Levanta mais, levanta mais rápido. Levanta mais. Eu pulhei antes, mano. Era pra ter pulado antes, mano. Levanta, caralho. Eu só vou te jogar pra morrer. A gente tem hora de bomba, a gente tem hora de morrer, velho. Vai morrer tudo, mano. Eu tô rindo demais, na moral. Meu Deus do céu, mano. Eu falei, a gente vai cair. A gente vai cair, caralho. Caralho, velho. Fica sutil, mano. Melhor jogo, mano. Na moral. Melhor jogo, velho. Na porra, mano. Meu Deus, velho. Vai, vamos continuar. Nós estamos vivos ainda. Dá pra nós ganhar ainda, galera. Vamos continuar. Vamos continuar. Ó, tem um golfão aqui. Tem um golfão aqui, mano. Pega o golfão. Pega o golfão. Pega o golfão. Pega o golfão. Vamos matar com o golfão. Bora, bora. Alguém tá fazendo de cura? Alguém tá fazendo de cura? Eu, eu, eu. Aqui, Pris. Vem cá, vem cá, vem cá, Pris. Vem cá, Pris. Não tem mira, não, baraca? Tem, lógico que tem. Aqui, ó. 4x, o lotráfico, 8x. Pega aqui, Pris. Pega aqui, Pris. Cadê a tua? Aqui, porra. Aqui, ó. Eu sou o número, eu sou o número 1, eu acho, velho. Não, eu já te vi, é que eu tava lutando na minha casa. Pega aí, ó. Não, que lute no caso. Olha o gás, tá maluco? Vambora pro carro. Cadê o golf, Vitinho? Traz o golf aí, Vitinho. Tá chegando aí, tá chegando em gol. Vai, segura, segura, segura. Caralho, mano. A perseguição de helicóptero foi a melhor, velho. Golf minha pix, é um gol, velho. Quadrado. Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir. É um gol, falei, é um gol, pô. Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir. Não, vai, dirige tu, dirige tu, vai, dirige tu mesmo. Gol quadrado. Ih, valeu, vai dar pt. Falta aí o animal. Para o Tati Zaki, espera o Zaki, porra. É que eu estou aí sem querer. Bora, Tati Zaki. Bora, Tati Zaki, entra aí, porra. Vai dar pt. Vai, da linha, 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 da linha. Pô, eu acho que tinha que ter botado de retirada da esquerda, mano. Tem como, é só em configuração, vai na segunda opção, aperta aí. Ativa Left Fire. Aperta o click em Open. Left Fire e bota Open. Left Fire em Open. Ah, achei, achei, beleza. Aí sim, agora tem como aumentar e alterar os botão também, se você quiser, velho. Ah, isso aí eu já vi, já. Meu amigo, foi top demais o helicóptero, velho. O que é que já está aqui, mano? A parte do helicóptero foi massa demais, velho. Meu Deus. É, comandante Hamilton na... Ô, Vitinho, seu jogo está travando, Vitinho? Ah, não, pô. Nossa, mas o carro está, tipo, dando umas lagalhas. Eu quero aqui, eu quero aqui, eu quero aqui, mano. Aí, eu tenho... Para, para, Vitinho, para, Vitinho, para, porra. Para, 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 vou matar. Para, Vitinho, ué. Tá maluco, porra. Bora, bora, bora. Vou não passar um cão. Ah, eu morri. Meu Deus, quem... O que é isso, velho? Quem me empurrou, velho? Quem ficou me empurrando, caralho? Ah, não, mano. Meu Deus do céu. É o Plis, é o Plis, mano. É o Plis, mano. Ô, Plis. Ai, eu tô lá, eu tô lá. Nossa, velho. Ô, Plis, caralho. Você ficou me empurrando, Plis? Porém, nada, gente, ele tá de truco. Olha, ele aqui, olha, ele aqui, olha. Meu Deus do céu, mano. Meu tio só tem que retargar. Meu tio só tem doente, velho. Eu tô tirando o cara, o outro tá entrando na frente, empurrando. Eu não. Eu não. Sai do carro. Não, vai lá e olha na live, então. Que bom rapariga, velho. Meu Deus do céu, ele tá de cara, mano. Olha o tempo pra caralho, velho. Meu Deus, velho. O cara me atrapalou, velho. Um ataque do Zack, volta aqui. Não, o Zack tá mais perdido que segue em tiroteio. Ok, dá um liga. Caraca, eu vou começar a minha live aqui, velho. Se tiver lugar aí, você me chama depois. Entra aí, entra aí. O que chama? Eu vou criar o personagem aqui, falar pra galera sobre o jogo e já convida já. Vai lá que eu te convido. O único problema dele é só o servidor que tá meio lagado ainda, mas acho que rapidinho a gente resolve isso. Oh, Zack, oh, Zack, se matei, mano. Se mata pra quê? Tenta ganhar o jogo, cara. Tá maluco? Não, não, tenta ganhar, porra. Ele não sabe onde tá maluco. Ele não sabe onde tá os caras, mano. Não sei onde ele sabe, né. Olha lá, meu tira, 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 zaca. Na sua frente, zaca, lá, 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 lá. Tá de pistola. Pega, arruma, zaca. Por que tá tirando de pistola? Meu Deus do céu, velho. Eu tô sem bala. Eu também tô sem bala, não atirei direito. E ô, guys, ô, guys, ô, guys. Caralho, vocês são cabação, hein, velho. Meu Deus. Ô, ô, please, eu fui atirar no cara, você ficou me empurrando, viado. Passando a minha frente e o boneco começou a me empurrando. Olha o cara lá do outro lado. Dá-lhe uma tacada nele. Se você matar na pistola, você é God, Zack. Vai dar uma tacada na cara. Ah, ele vai matar no taco. Ele vai matar no taco, velho. Duvido, duvido. Não vai dar certo. Parabéns, matou o que sabe. Vamos dar uma olhada aqui na loja, a aparência.